Fala rapaziada começando mais um vídeo para o canal e hoje a gente vai jogar Traficmoto e já chega deixando lá escrevendo no canal, hoje a gente vai testar uma CB300 2015 então acompanha o vídeo que está muito top, bora para o vídeo e se você quiser adquirir esse jogo é só ir na Google Play Store e digitar Traficmoto e desculpa aí rapaziada se tiver muito barulho E aí 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 Deixa lá, se inscreve no canal Valeu, falou e fui Até o próximo vídeo